Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor e seja com todos vocês. Nosso tempo comum entre o Natal e a Coreia vai prosseguindo. Cada domingo é uma oportunidade de nós aprofundarmos a palavra de Deus, de escutarmos o Senhor que fala ao nosso coração e caminharmos de tal forma que iluminados pela palavra, deixamos com que o Senhor fale ao nosso coração e nos transforme cada vez mais. No último dia 2, 2 de fevereiro, nós celebramos a festa da apresentação do Senhor, também colocado pela tradição em Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Luz. É quando justamente Maria e José levam o menino Jesus para o templo, para ser apresentado ao templo. E lá o velho Simeão vai dizer, agora meus olhos podem se fechar, posso partir em paz, porque meus olhos viram a salvação, luz, para iluminar a Israel e todo o seu povo. E já aproveitiza, a Ana também vai dizer, falava de todos que esperavam a redenção em Israel, é que tinha chegado o Salvador. Portanto, na apresentação de Jesus, já aparece 40 dias depois do Natal, esse anúncio que chegou o Messias, chegou o Salvador. Por isso, por ser a luz das nações, como aparece tanto no cântico, como também aparece na profecia, essa festa da apresentação do Senhor, se coloca como festa de Nossa Senhora da Luz, ou Nossa Senhora da Candelária, enfim, algo nesse sentido de poder falar de Jesus Cristo como luz do mundo. Portanto, nós somos chamados a ver também como é que nós acolhemos essa luz em nossa vida. Quanto mais nós somos iluminados, mais enxergamos a nossa história. Quando nós estamos numa escuridão, a gente não vê direito os detalhes, não vê onde nós estamos. Mas quanto mais nós somos iluminados, mais enxergamos onde nós estamos, como também enxergamos os erros. Enxergamos também as manchas, enxergamos as coisas. Quanto mais perto de Deus, mais vemos nossos defeitos. Portanto, o Senhor, a nossa luz, vem até nós, nos ilumina. Luz para iluminar as nações e glória de Israel, seu povo. Nós somos chamados a deixar nos iluminar. Mas do outro lado, nós também temos uma tradição. Isso acontece no batismo, na Páscoa, no dia a dia, em vários sacramentos. Quando nós celebramos e participamos de algum momento assim, que nós acendemos uma nossa vela no cílio pascal, que representa Cristo a luz do mundo. Que de uma certa forma, ao apresentarmos Cristo como luz do mundo, e nós acendemos as nossas velas no cílio pascal, ou também distribuímos essa luz para os outros, não se diminui quando acendemos a vela dos outros. Pelo contrário, se multiplica. Que nós somos chamados também a ser pessoas iluminadas. Cristo é a luz do mundo, e somos chamados a ser pessoas iluminadas, para que também, vivendo a essa luz de Cristo, possam, as pessoas possam, vendo as vossas boas obras, vendo a vida de cada um, glorifique o Pai que está nos céus. Portanto, é uma oportunidade de nós também, a cada domingo, escutarmos a palavra do Senhor, deixarmos com que a luz de Cristo nos ilumine cada vez mais, e a cada vez mais possamos também levar essa luz de Cristo para os outros, e deixando de iluminar pelo Senhor. E nós somos, meus irmãos e irmãs, como a lua. Nós não temos luz própria, mas a lua brilha nas nossas noites, porque ela reflete a luz do sol. E justamente nós somos chamados a isso. Nós não temos luz própria, a luz é Jesus Cristo. Mas quanto mais nossos olhos se voltam para o Senhor, e quanto mais nos deixamos iluminar pelo Cristo, mas também reproduzirem em nós o rosto de Jesus Cristo. É Ele quem deve aparecer em nossa vida, e em nosso rosto, e a luz dEle deve aparecer cada vez mais. Assim também sejam os religiosos, religiosas, cujo dia 2 também celebramos o dia das suas profissões religiosas, da sua entrega a Deus, para assim como foi apresentado o menino Jesus, também todos os religiosos tinham esse costume de serem apresentados para entregar sua vida ao Senhor, esse dia 2 de fevereiro. Que nós possamos deixar sempre entregando nossa vida ao Senhor, iluminar pela sua palavra, iluminar pela sua luz, e anunciar a todas as pessoas a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, luz do mundo, salvação de todos nós. Que Deus abençoe e guarde a todos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.